Um acidente aconteceu no início da noite deste domingo, dia 20, em Rolim de Moura, na rua Esperantina, próximo à Avenida Salvador, no bairro Olímpico, deixando uma mulher gravemente ferida. O corpo de bombeiros foi acionado e uma guarnição deslocou-se ao local e socorreu a vítima, até o hospital, onde foi estabilizada e encaminhada para Cacuau. Testemunhas relatam que a motociclista foi socorrida com fratura exposta na região no femur, tíbia e fíbula na perna esquerda, bem como diversas escoriações e um corte na região da cabeça. O motorista do carro nada sofreu. A equipe da polícia militar foi acionada e compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe. Legenda Adriana Zanotto